O Estado entregou 40 ônibus escolares às prefeituras gaúchas e quem fala sobre isso agora é o Antônio Marangon, que é diretor do Departamento de Articulação com os Municípios da Secretaria da Educação. Bom dia, diretor. Muito bom dia. Nós estamos, de fato, entregando de um total de mais de 400 ônibus do Bienio 2013-2014, nesse ano de 2013, 200 ônibus. Desses 200, já entregamos 95. Ontem foram entregues mais 40 ônibus. E assim que as empresas forem entregando o restante, nós iremos repassando aos municípios. Todas as regiões estão sendo beneficiadas com estes novos ônibus escolares? Todas as regiões do Estado recebem. Agora já 95 municípios receberam e eles estão localizados em todas as regiões. Nós estamos transportando hoje 110 mil alunos do meio rural. Esses ônibus são para transporte de alunos que moram no campo. E desses 110 mil alunos, como são 200 municípios beneficiados, nós estamos beneficiando com esses ônibus em torno de 60 mil alunos. Agora, esse é um investimento que sai dos cofres do Estado ou tem ajuda do Governo Federal? Nós temos um programa chamado PAR, que os municípios e os Estados fazem junto com o Governo Federal. Nesse caso, é um programa em parceria com o MEC, onde o MEC nos repassa esses recursos e o Estado faz a compra dos ônibus. São, neste investimento de 2013, 46 milhões de reais investidos em ônibus. Agora, diretor Marangon, qual é a meta para esse ano em relação aos ônibus escolares? São 200 ônibus. Nós entendemos que a frota está sendo renovada por uma ação conjunta, esse pacto federativo, onde o regime de colaboração que envolve o Governo Federal, o Governo do Estado e os municípios está avançando muito. E, neste ritmo, nós, sem dúvida, nos próximos anos estaremos com uma frota renovada nos nossos municípios, que é essa a nossa meta, além dos recursos que o Estado repassa. Nós estamos repassando, só este ano, 86 milhões de reais dos cofres do Tesouro do Estado. E aumentou muito esse recurso. Nós recebemos, em 2011, com 60 milhões de reais e hoje estamos em 86 milhões. Então, o Estado está repassando muito dinheiro aos municípios, mas, mesmo assim, os municípios enfrentam dificuldades e os ônibus têm o objetivo de ser uma espécie de alavanca, uma muleta a mais, para que o transporte escolar possa acontecer da melhor forma lá nos municípios. Para competir aos municípios, o gerenciamento desses veículos? Nós repassamos com o termo de sessão de uso por 10 anos. E, nesse período, os municípios vão fazer a conservação, vão colocar o motorista e vão zelar para que esse ônibus sempre se mantenha em bom estado de uso. Você tem ideia, diretor, da frota de ônibus escolares no Estado? E quanto por cento ela já foi renovada? A frota de ônibus, como é recente a política do MEC e do Estado em ajudar os municípios, ela ainda precisa ser renovada em mais de 50%. Só para ter uma ideia, eu fui prefeito na década de 90 a 2000, 97 a 2000, e não tinha esse programa. A gente comprava os ônibus com recursos próprios. Hoje, os municípios têm, além do programa Caminho da Escola, que recebem ônibus gratuitamente do MEC e agora o Estado ajudando, ainda tem a possibilidade de financiamento. Os prefeitos podem, então, financiar a renovação da frota. Por isso, nós entendemos que nos próximos 10 anos, nós, nesse ritmo, teremos a frota renovada aqui no Rio Grande do Sul.